Olá meus amigos estamos aqui na Bica da Alagoinha que fica no caminho ali em cima, bota-se ali a estrada, que vai para a cascata da rocha de água de alto, fica no caminho, de qualquer maneira na descrição está um link do mapa podem ver, então reparem bem, é engraçado, vamos buscar os garrafos para encher vamos mostrar primeiro, como é que é, está a gravar, vamos ver como é que é esta Bica da Alagoinha Bica da Alagoinha, 10 de 8, 06, por vida está a lixo Ok, agora tomamos aqui a Bica, mais bonitinha de água, água fresquinha, vamos ver como é que ela corre corre bem, estamos no verão, é 20 e poucos graus e 26 graus, 28, é 28, no final de Agosto e a água está a correr assim agora vamos lá aqui provar a água para ver como é que ela sabe, só com uma mão é complicado sabe normal para já, não consigo saber bem porque isto é até pouca água, se meta lá tu vê o que é que a água sabe, se tem muito ferro, se ainda tem, se é suave é normal né, é água pronto, como estamos a ver aqui em redor, já é típico aqui da região, muita vegetação, boa paisagem, também é engraçado vou fazer aqui mais uma visita aqui por as proximidades deixei os garrafões, querendo pode ir começar a carregar os garrafões para começarmos a encher, leva para aí 2 garrafões já vamos lá, para ver, esta é a vegetação que temos aqui à volta, uma mais perto deixa os garrafões, deixa os garrafões, ali, para aquele lado é nada, os caminhos por causa dos focos, isto não está assim muito limpo não vamos lá, 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 vamos lá Tranquilo, água a correr, muita qualidade, não soube carros, não soube nada, impecável. Com isto nos despedimos, vamos achar os garrafõezinhos e vamos provar a água em casa, muita tranquilidade, obrigado por assistir, até uma próxima.